E aí gente, eu sou o Kinka e esse é o Kinka Verso, o nosso canalzito E estamos aqui de volta na nossa série de Terraritia, a jornada né pessoal A nossa jornada dos mais de 100 dias aqui, né, um dia por episódio aqui no nosso Terraritia né Espero que vocês estejam gostando dessa nova série aí, é nóis E vamos que vamos aqui pro nosso segundo dia, eu já estou com um relógio tá pessoal E antes que vocês comecem a falar coisas, tá, um relógio de cobre eu tive que pegar porque Senão a gente acaba perdendo a noção do horário né Assim como aconteceu no nosso primeiro episódio, se você não assistiu tá Lembre-se de conferir a nossa playlist aí no cardzinho ou aqui na descrição tá Então vamos que vamos pro nosso segundo dia aqui na nossa jornada né pessoal Já são 5 da manhã, já perdi uma hora aqui de brinde Mas enfim, bom nesse episódio aqui pessoal, eu quero construir um pouco das casas aqui dos NPCs tá Quer dizer, casas não, vai ser quadrados né basicamente Porque elas não vão ser casas deles ainda, porque a gente vai construir casas específicas pra cada um né velho Por enquanto é só pra eles terem onde morar e a gente conseguir uma forma de conseguir grana mais eficientemente tá pessoal Bom, já vou começar aqui ó, tipo puxando aqui uns, sei lá, 3, 4, 5, 6 de altura Aqui tá com 7 né, é 7 de altura Por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Desce aqui, eu acho que isso aqui tá mais do que o suficiente A gente vem aqui e dá 3 de espaço, 1, 2, 3 de espaço, puxa mais um, desce Aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza, tá bom Tá safe, agora a gente vem aqui ó, faz aqui Algumas portas Eu vou fazer, né, por que eu tô fazendo tanta porta É só botar pra ler né velho Eu esqueço que a gente tá com Com os esquemas aqui de Do jornada né Vamos botar aqui uma porta aqui Uma portinha aqui Uma portinha aqui E eu tenho que abrir o espaço aqui, né Jag? Senão não vai ter porta em lugar nenhum né Aqui ó, pronto Agora ele consegue entrar e sair Vamos fazer aqui plataformas Plataformas de madeira de palmeira Eu não sei se é 100 ou é 200 Vou fazer aqui uma quantidade significativa É 200 mesmo Beleza, vou usar esses restos aqui mesmo Passar aqui por cima, ó Tá A plataforma de madeira de palmeira Eu particularmente acho bem bonitinha Mas tudo bem Bom, aqui é o que? Aqui eu vou basicamente Ligar aqui o modo inteligente Pra andar mais rápido, né Não sou nenhum besta Vem aqui também, hein Aquela parte ali eu vou deixar vazia por enquanto Que não tem serventia mesmo Então tá bom A gente vem aqui agora Vamos fazer aqui É Só preciso de uma mesa E o banquinho, né A gente vem aqui, ó Bota pra pesquisar Bota pra pesquisar Pronto, já li, já peguei aqui A mesa e a cadeira Agora a gente vem aqui, ó Bota no meio esse E bota no meio desse aqui, hein Aí vamos botar aqui Uma cadeirinha Virada pro lado certo Aqui de cada um Tudo bonitinho Vamos ver se alguém já Vem morar aqui Nesses lugares O guia vem pra cá Deixa eu botar aqui A princesa nesse aqui, ó Ah, porque não tem Fonte de luz, né Nossa, isso é um jegue Vamos botar tocha mesmo, né Pessoal Eu não vou ficar produzindo Uma casona genial Não, por enquanto Agora a gente consegue Botar a princesa aqui Não consegue? Pronto Pronto, agora a gente vai Praticamente fazer o quê? Vamos fazer mais quatro Dessas casinhas aqui Do outro lado Vamos tentar fazer O mais rápido possível Pronto, vamos ver aqui Tá, stream punk Tá lá em cima Então a gente bota Agora a festa aqui Tá, o coelhinho Pode morar aqui Não dá pra morar, né Vamos botar aqui ele sozinho E é isso? Não, pescador, né Aqui, pronto Então tá todo mundo No seu devido local Tá Claro que a gente vai ter Que esperar no OTC Pra gente ter a noção Básica mesmo Mas tudo bem Tá Vamos ver aqui Se a princesa Tá vendendo o pylon Tá Que são sete golds, né velho É, são sete golds, pessoal Então vamos fazer o seguinte Vamos vender aqui Os nossos móveis Já deve dar alguns golds aí A gente vende Ah, nossa Deu trinta e sete Deu, tá dando trinta e nove Mas é porque os packs aumentaram, né pessoal Tem que ficar bem claro isso, né É, os packs aumentaram Então vai estar muito mais valioso Mas enfim Vamos vender aqui Quarenta golds Agora a gente vem nela Compra um pilar do oceano Pega o pilar do oceano Vende Agora a gente vem aqui Pega o pack De pilar do oceano Que vai vir nove mil novecentos De larraia pra cacetadas Vem aqui nela de novo E vende Olha o tanto de platina Que já dá Tá dando Seiscentos e seiscentos De platinas Mas eu quero o pack, né Pra gente poder É pra São cem Nossa, não precisa de pack não, velho Então tá Vamos pegar aqui E pegar essas aqui, ó A gente vai ter, ó Ouro E platina Tá, então a gente vai vir aqui Joga tudo no mato E agora a gente vem aqui, ó Pega platina pra cacete Bota aqui Nove mil 999 platina Meu Deus Isso aqui no segundo dia, viu Muito roubado isso, velho Mas beleza A gente vai ter gold agora Pra poder gastar a rodo, né Vamos ver o que ela tá vendendo Interessante Limpa minator Deus me livre Tá Misturador automático Utiliza-se na criação de objetos Máquina de clonagem de carne Usada em criações especiais Cara, esse aqui eu também Não faço muita ideia, não, velho Chapéu de streampunk Vamos comprar aqui o set do streampunk, velho Só pra zoar mesmo Ah, é Estou usando Nossa, estou bem estiloso De criação de passagem Né Estou mais bonito que ela, né Nossa, olha que bonito, velho Casalzinho bonito, retado, né Mas enfim, velho Beleza Já temos gold, pessoal Então tá beleza Então agora provavelmente O comerciante vai vir Então já vou criar logo aqui Mais duas casinhas aqui Rapidão Vou até dar um corte rápido aí Vai ser um cortezinho rápido Só pra gente poder replicar aqui Porque senão vai ficar enrolando demais Pronto, pessoal Terminei aqui Gastei mais ou menos uma hora aqui Em game, né Claro Nossa, chegou bem na hora Calvin O comerciante Tá certo Foi alguma indireta, jogo Beleza, né Tamo junto Quem liga, velho E aí o Calvin O Calvin, né Sei lá Mas toda a gente tem referência A ser calvo Bora pegar aqui O capacetezinho De mineração Isso daqui Isso daqui Isso daqui Poção de vida Até umas horas Eu quero Vou botar aqui um bocado Poção de mana Eu vou comprar só pra ler, velho Porque não precisa, né Esse aqui também eu preciso E é nóis Beleza Eu vou botar aqui No nosso segundo Estilos Que a gente pode mudar Pronto, né Beleza Tá tranquilo São seis horas da tarde Já li o que precisava ter lido aqui Vamos vir aqui, pessoal Jogar essas coisas aqui Cadê esse aqui De resto não De resto Pode ficar aqui Já dá? Ainda não dá Tá bom Ó, o pintor também chegou Vamos chegar naquela jungle lá Pra gente poder Já tá de noite, né Ai, Deus Mas tudo bem, pessoal Vamos lá Tá, vou reclamar, não Deixa eu passar aqui Pra segunda forma A gente não vai Ter armadura, não Mas vai ter iluminação Viável A gente só é meio doido Mas agora a gente também tem É... Poção, né Tá tranquilo Opa Nossa, eu não tava vendo Esse zumbi, pessoal Pô, Deus do céu, velho Que? Como? Ah, eu tava sem a asa, né Ô, meu Deus Velho, não Eu sou um jumento, velho Eu esqueci Eu esqueço que Quando você muda de De... De arma de equipamento Os equipamentos que estão na outra Elas não vêm junto, né, velho Tenho que lembrar disso, velho Nossa, eu dei um vacilo muito grande, viu Vou usar isso aqui, velho Sou um guerreiro Ah, ah Remessador Opa Algeminha com 20 de mana, velho O que eu vou fazer com mana, velho? Me fala aí Ah, é te lascar, velho Bom, tô usando adagas Adagas são armas Corpo a corpo, né Tecnicamente, né A mesa que você use ela Para arremessar Igual eu tô fazendo aqui Tá, mas eu sei, pessoal Isso aqui é arma de... A distância Eu sei Eu tenho noção Não Eu tenho noção básica Do básico Sai Nossa, mas que vida do capeta, viu, velho Vamos pra isso, velho Ele não tem recuo, não Essa merda desse Morcego do capeta, mano Bora que meu tempo tá acabando Vamos ver se agora morre É, quase morre por causa do zumbi, né Mas tudo bem Cadê a lapidona dourada Que é bonita pra caceta Deixa eu quebrar essa aqui, ó Eu tô pro lado, cheiro Ai, mas eu sou um jegue, pessoal Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui A gente tem bastante horas ainda, pessoal Então dá pra explorar um pouquinho Agora só porque eu não tô brusando de pedra Pera, mentira Que já vai vir uma minhoca Ó Agora não preciso mais de cobre, né, velho Tô precisando mais não, por enquanto Já tem um relógio Nossa, vocês não tão conseguindo ver, né Aí, agora Agora tá conseguindo ver, tá aí embaixo É porque tava com o mapa desativado, velho Agora sim dá pra ver aqui, ó Eu tinha desativado o minimapa sem querer Eu acho que eu cliquei no botão errado Opa, esse aqui é safira, né Safiritia Beleza Nossa, tem bastante O que a gente vai fazer com safira? Merda nenhuma, né Porque É só pra ter mesmo as gemas aqui Tá, vamos descer pra cá, hein Opa, uma árvore de rubi Legal Ó, com dois gold Botar assim, pronto Beleza Tá com uma aba do deserto ainda Então tá Tá meio doido isso aqui Beleza Nossa, velho Eu achando que ia ter alguma coisa Que isso Utiliza-se na criação de tintura Ah, agora Agora o comerciante de tintura vai vir também Ô, vai vir todo mundo de uma vez Nossa, não vem um rubi Legal Né, jogo? Bacana dessa parte Cara, não tem nada aqui, pessoal Pra cá tem? Tem É mais viável vir pra cá Tá Tá, a gente desceu uma quantidade significativa, né Não é lá grande coisa, não, velho Cara, eu vou conseguir os NPCs tudo nesse episódio Já é Só porque eu queria alguns Já consegui fazer algumas coisas a mais, né Mas tudo bem Ah, eu tenho só mais quatro horas A partir de agora, pessoal Bora torcer Opa Nossa, chumbo eu quero demais, velho Chumbo eu quero muito Autenteia de arene também Tudo que a gente conseguir pegar nesse segundo dia aqui Vai nos auxiliar no terceiro, né Então Lembrando que a gente tem um prazo limite Quando der quatro horas ali a gente vai ter que zerrar Beleza, tem mais chumbo ali Eu acho que dá pra pegar, velho Ainda não deu duas horas Deixa eu jogar isso aqui, ó Pra poder pegar as Coisitas E também matar esses slimes Eu acho que eu não li os É, ainda não deu Não deu pra ler, não Bora pra cá Falta duas horas Cara, falta duas horas Duas horas passa em Sei lá, com uns minutinhos aí Nossa, tá dando chumbo, velho Cara, eu me recuso que não vai dar Sem aqui ainda, velho Nossa senhora Duas horas Duas horas Ó, esse aqui é topazio Beleza, eu gosto de topazio Por conta da Daquele item lá que dá pra gente fazer Que é o medalhão, né Nossa, velho Exploration Nossa, agora a exploração Deu bom, velho Deu muito bom Ai, tem um hubzinho aqui Perdido, pessoal Onde é que tem um aqui, ó Tá Tá acabando o tempo Tá acabando o tempo Nossa, vai ser a coleta Dos minérios, né Corrida contra o tempo Ali é prata Legal, não vai dar, velho 58 só É, eu acho que eu vou voltar Pra nossa base, pessoal A gente vai ter que continuar isso Depois Não vai ter jeito É, tem bastante coisa aqui pra fazer Nossa, é o tanto de estrelas Que eu peguei agora, velho Conseguimos 10 estrelas ainda Muito bom Nossa, velho A gente deu um avanço muito bom, pessoal Deixa eu guardar esses trem aqui São 4 horas da manhã Então, como vocês sabem, tá Nesse episódio aqui A gente conseguiu fazer aqui As casinhas, né Vai ter mais NPC Pra mim morar Com certeza, tá Mas isso é que vai ficar Pro próximo episódio, tá, pessoal O nosso tempo Tá bem corrido, tá A gente tem que fazer Muita coisa Em pouco tempo, né Nesse esquema de dias Tudo mais Mas é isso Vou ficar por aqui No episódio de hoje Espero muito Vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu likezinho Pra poder fortalecer Se você já deixou Muito obrigado mesmo E também considera Se inscrever aqui no canal, tá Clica aqui No botãozinho aqui embaixo E inscreva-se agora mesmo, tá, pessoal Lembrando que tá saindo vários shorts Vários vídeos normais Tá tendo várias lives aqui também Então, é isso A gente se vê no próximo vídeo Terraritia Ou de qualquer outra Buda é guia aqui no canal Eu sou o Kink Tem que ser, pá Até amanhã No jogo, é claro